Antes de começar esse vídeo, quero indicar um canal para vocês, canal Cadu Vai estar aparecendo aqui para vocês, ele está começando agora, é um canal de gameplays Mas ele não vai estar fazendo só gameplays, vai fazer vários conteúdos variados também Para vários tipos de público, vai meter umas trollagens lá também Então já se inscreve no canal dele, vou deixar o primeiro link na descrição, beleza? E quem também quiser ser divulgado, nós estamos voltando agora a trabalhar com divulgações, publicidade Então, pode ficar tranquilo, que o preço é super acessível Nós tínhamos parado, aliás, pelo fato de ter sido muita pessoa querendo Porque o preço, a gente joga lá embaixo, a gente não joga o preço lá em cima Para, tipo, não ficar nas condições das pessoas Então, já me segue no Instagram, vamos conversar melhor Se quiser seu canal divulgado, seu canal, seu Instagram, sua rede social, sua loja ou algo assim Já me chama lá, beleza? Que eu vou estar passando para vocês tudo o que vocês quiserem saber E já está divulgando o seu trabalho também, beleza? Então é isso aí, não se esquece lá no canal dele, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou o Gabriel Eu sou o Rafael Do canal Rafa E GL Então, galera, estou postando lá no meu Instagram sobre a construção da nossa casa É porque o meu e demais vão sair do hotel Então acompanha lá Já tem muita coisa adiantada Estamos querendo acabar o mais rápido possível Em menos de uma semana queremos estar lá dentro já Então já acompanha lá Segue no Instagram Está passando mais sobre a construção lá no meu Instagram Mas ela... E eu também Não, dela, se não segue, não vai ganhar Não, dela, se não segue, não vai ganhar Segue no Instagram Porque quando a gente mudar para dentro da casa lá, galera Vamos mudar muita coisa Vamos dedicar os sinais secundários E muita coisa levinha Então já segue lá, beleza? Outra coisa A galera aí que quer fazer concurso público E não recebam notificação do vídeo que eu já falei sobre isso Vai estar aqui na descrição também Sobre o concurso público Galera, vale muito a pena Muito confiável É da grande curso Se você ficar um pouco cismado De querer fazer Então pode procurar Procurar saber Que é muito confiável Eu estou passando para vocês Porque eu tenho certeza Que é confiável Então aproveita essa oportunidade Meus amores, o vídeo de hoje é sobre o meu braço Sobre o braço da Rafaela Deficiente, galera Deficiente, pra sede Algumas pessoas pediram para a gente fazer um vídeo Falando o que aconteceu com o meu braço Por que que o meu braço é assim Se eu já quebrei meus braços Galera, se vocês não perceberam O meu vídeo que nós fizemos da playlist de funk A Rafaela, quando bota a mão Ó, gente, ó Não sei se dá para vocês verem Ah, sei lá Dá para ver, amor? Tipo, ó Calma, então se eu passei assim Gente, ó Ó o de Gabriel Fazem ele na casa de vocês Tenta passar essa parte para cima Para cima Não consegue O meu já ficou assim Rafaela Um braço dela entorta para cima É como se ela tivesse a ver assim Eu acho que Algumas pessoas também devem ter percebido Num vídeo que eu fiz com a sonâmbula Que eu fiquei assim Então o Gabriel percebeu muito Meu braço faz muito assim, ó Eu vou deixar no final desse vídeo Aparecendo a Dua Tania Da trollagem do sonâmbulo E a playlist para vocês perceberem Que é verdade Que quando ela Vem, né? Você faz assim É esse? De lado É os dois, amor De lado De lado Meu Deus Meu Deus Amor, você é torta Esse aqui é pior Meu Deus Não Nossa Gente, nem sei se dá para ver muito na câmera Ó, tá vendo como que é meu braço? É torta Meu braço faz isso Não Olha lá Que horrível Não mostra mais não Que os outros machos Gente, tem que falar Eu nunca quebrei meus braços Eu nasci assim Deficiente Mentira Eu sou deficiente Cara Gente, quando eu malho Eu não sei se tem a ver Por causa desse Defeito Toda vez que eu malho o braço Meus braços estralam Pode ser Qualquer coisa Quase malhar Não sei se é por causa disso Mas Gente, eu não quebrei meus braços Meus braços é assim De repente Nasci assim Então galera Voltando a sua frente Para quem não está recebendo notificação Eu pedi para vocês seguirem no Instagram Mas aqui pelo Youtube Também tem ponto Para quem não tem Instagram e tal Todo mundo que está inscrito E não está recebendo a notificação Vocês tem que fazer Da seguinte maneira Des inscreve do canal Se inscreve de novo Ative o sininho logo do lado E deixe o like no vídeo Muitas das vezes Você não está recebendo a notificação Porque o Youtube está vendo Que você não está deixando um like Para eles É como se você não estivesse gostando do vídeo Aí os próximos vídeos Ou alguns vídeos Ele já começa Não está entregando a notificação Para vocês Então faz o seguinte Desinscreve do canal Se inscreve de novo Ative o sininho E deixe o like no vídeo Que nas próximas notificações Você vai receber também Beleza? Há muito tempo atrás Uns anos atrás Recebemos aqui Uma camisa E uma caneca A cara vai estar pegando aqui Para vocês A caneca é essa aqui galera Raph GL Olha essa foto Como é antiga Essa foto aqui É muito antiga galera E a blusa também Isso aqui na verdade Era a capa do canal Na época Aí pegamos Está muito tempo guardada Rafaela Nós nunca usamos Rafaela vai dar uma lavada E tudo O que acontece? Estamos pensando em sortear Para vocês O que vocês acham? Vocês gostariam de ganhar? Então Se sim Já segue A gente no nosso Instagram E comenta muito aqui embaixo Quero sim Sorteio sim Hashtag sorteio Quero ganhar Quero ganhar Tipo assim Alguma coisa com a hashtag Pode comentar Que eu vou estar olhando Se tiver muitos comentários Vamos estar sortindo No nosso Instagram Vamos estar avisando aqui no canal Quando vamos sortear Dar tudo certinho Mostrar para vocês E tudo Então se você acha uma boa ideia Se você quer ganhar Já segue a gente no nosso Instagram Que vai ser lá Que nós vamos sortear Vamos mostrar as regras para vocês Vamos estar avisando aqui Antes no canal também Beleza? Então já segue no Instagram E já comenta aqui embaixo Eu quero Sorteio sim Qualquer hashtag De acordo com o sorteio Beleza? Então é isso aí galerinha O vídeo é de segunda para sexta Às 8 horas Por enquanto Estamos postando ainda Às 8 horas Eu acho que nós vamos Depois de um tempo Voltar a postar 6 horas Que eu fiz uma enquete No Instagram E acabou ganhando 6 horas Então se você quer participar Dos enquetes Modificações do canal Segue a gente No nosso Instagram E no Instagram do casal Também que muitas vezes É quem pede salve É por lá Que postamos foto pedindo Beleza? Então galerinha Antes de finalizar o vídeo Não esquece de ir lá No canal Cadu Primeiro link na descrição E no topo dos comentários Beleza? Se quiser divulgar o seu Pode me chamar no Instagram Que conversamos melhor Fiquem com Deus Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não saia desse vídeo Sem deixar o like Para você receber as próximas notificações Um grande beijo no vídeo Tchau, tchau